Salve, salve amigos! 9 horas da manhã aqui no Domingão, vamos comentar, eu ia comentar ontem, né? Eu assisti o jogo Atlético Mineiro e Santos, o jogaço, tá? Eu ia até comentar ontem, mas vou deixar pra amanhã cedinho. Seguinte, galera, como faz diferença ter um goleiro de outro nível, um goleiro de outro patamar? Por que você fala isso, Jovem? Por que você tá comentando o jogo do Santos? Cara, ontem o Santos conseguiu um empate contra o Atlético lá no Mineirão graças ao goleiro, né? Ou também o Santos teve chance de ganhar, inclusive, no final, né? E o Atlético também tem um goleiro muito bom, que aliás, foi um goleiro, né? Que nasceu no São Paulo, o Everson, né? O Everson do Atlético. Mas o foco aí, né? Onde você quer chegar com isso, Jovem? É falar a diferença que faz você ter um goleiro de outro nível, um grande goleiro. E a gente não tem isso hoje, tá? Um goleiro que garante resultado igual o goleiro João Paulo dos Santos garantiu ontem. Do Atlético também, mas do Santos em especial garantiu o resultado pro Santos. A gente não tem esse goleiro hoje. E que diferença que faz, hein? Que diferença. Você vê que o Santos tem um... Não dá pra comparar o elenco do Atlético Mineiro com o do Santos, né? O Atlético tá completamente em outro patamar. A qualidade, né? A qualidade das peças. Você vê que sai um ótimo jogador, entra outro. O Atlético hoje pode se dar o luxo de ter um Ademir no banco. Ademir que foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? No América Mineiro. Cara, que diferença que faz você ter um grande goleiro, né? O goleiro do Santos garantiu o resultado. E a gente não tem isso. É isso que martela, né? Até quando? Desde a aposentadoria do Rogério, a gente não tem um grande goleiro. O goleiro que garante resultado igual o do Santos garante, né? A diferença do Santos pro São Paulo, né? Não que o Santos esteja umas mil maravilhas. Não tá. O Santos tá péssimo. Tá atrás do São Paulo na tabela. Mas eu digo... Onde a gente poderia estar hoje se tivesse um goleiro melhor? Né? Um goleiro que garante resultados. Poderíamos estar aí entre os três primeiros já, né? Se o São Paulo ganhar do América, que é obrigação hoje, pode retornar ao terceiro, quarto lugar. Tá? Mas a gente não tem esse goleiro que garante resultados há anos. Há anos. Sim, Rogério pediu o Jandrei. Ele tem... Ele também tem dedo nisso. Tá? Nesses erros aí. Em 2017, ele pediu o Sidão na primeira passagem dele como treinador pelo São Paulo. Agora pediu o Jandrei que não... Pelo amor de Deus, né? Então é isso que eu falo. O São Paulo tem que parar com esse foco em goleiro que sabe jogar com os pés. O João Paulo dos Santos não é as mil maravilhas jogando com os pés. Mas debaixo da trava é um goleiraço. É um goleiraço. Então, você tem que deixar esse negócio de lado de goleiro saber... Isso pra mim é um complemento do goleiro. Saber jogar com os pés, tá? A necessidade, a real necessidade, é saber jogar debaixo das traves. Ser um bom goleiro debaixo das traves. Isso o João Paulo tem e o nosso Jandrei não tem. O São Paulo precisa de um goleiro pra jogar de titular e um goleiro que chega pra fazer a diferença. Tá bom? Deixa o comentário de vocês aí. Hoje espero vocês no pós-jogo do Jogo Atricolor e na coletiva de imprensa do Rogério no Jogo Esportes. Espero estar comentando, logicamente, a vitória do São Paulo. Porque a gente tem uma péssima campanha fora de casa. E se começar a empatar ou perder dentro de casa, vai também estragar a campanha que é boa dentro de casa. Deixa o comentário de vocês. Tamo junto.